Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Vanessa Martinez. Vamos para mais um conteúdo maravilhoso. Que Deus te abençoe, que o amor e a graça do Pai te alcance, te trazendo paz, sabedoria e saúde para o dia de hoje. Hoje o nosso devocional é sobre o tempo perfeito de Deus. Maravilhoso! Prepare aí sua Bíblia, abra em Eclesiastes. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje, falando de alguns versículos. Mas se você não tiver a Bíblia em mãos, não tem problema, num outro momento você lê. Eclesiastes 3, 1 a 8 diz o seguinte. Tudo neste mundo tem o seu tempo certo. Cada coisa tem a sua ocasião. Tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar, de matar, tempo de curar, de derrubar, de construir, de ficar triste, de se alegrar, de chorar, de dançar, de espalhar pedras, de ajuntar, de abraçar, de afastar, de procurar, de perder, de economizar, de desperdiçar, tempo de se calar, de falar, de falar, de amar, de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus marcou o tempo certo para cada coisa na nossa vida. Olha que maravilhoso, gente! Eu ficaria só aqui, nesse versículo, porque aqui está o tempo de todas as coisas. De tudo que nós precisamos, de dúvidas que nós temos, está aqui em cada tempo que Deus fala nessa palavra. Uma coisa interessante, o tempo de chorar e de se alegrar, quando tem aquele versículo que fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse tempo da noite é o processo onde Deus traz a cura, é o tempo da cura, para a gente acordar e ter alegria pela manhã. Então, às vezes, a gente está numa luta danada contra o tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus e a gente não entende o porquê que Deus não faz no nosso tempo. Olha, seguindo os versículos, já já eu continuo a minha visão. Em Isaías 49, 8, fala assim, No tempo certo, mostrarei minha bondade e responderei o seu pedido. Isaías 55, 8, diz Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Em 2 Pedro 3, versículo 8, diz o seguinte Para o Senhor, um dia é mil anos, e mil anos é como um dia. O Senhor não demorou a fazer o que prometeu. Ele tem paciência com vocês, porque não quer que seja destruído, mas que deseja que se arrependa dos seus pecados. Em Abacuque 2, verso 3, diz o seguinte Não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. E em Salmos 27, verso 14 Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confia em Deus. Gente, eu vou parar nesses versos, porque se a gente tem dúvidas sobre o tempo de Deus, foi falado aqui, na referência bíblica. Deus, nem antes, nem depois, na hora certa, Ele age. Nós queremos precipitar a vontade de Deus na nossa vida. E não é assim. Enquanto Deus não age, Ele está nos tratando, Ele está nos curando, Ele está transformando o nosso caráter, Ele está permitindo que a gente pratique Pratique a paciência, a perseverança, pratique a persistência, a esperança, porque a esperança não pode morrer em nós. Se cremos em Cristo, a esperança jamais ela pode morrer. Se em algum momento você perdeu a esperança de alguma coisa na sua vida, é como se você estivesse falando para Deus. Eu não creio. Porque não aconteceu. Mas entenda, não aconteceu porque não é a hora certa. Não é na tua hora. É na hora dEle. Ele tem os planos muito melhores que o seu. Os planos dEle é muito maior que o seu. E são planos corretos. Planos assim que vão te trazer uma satisfação que você vai falar, meu Deus, será que eu mereço? Sim, você merece. Você merece porque você esperou o tempo certo de Deus agir na sua vida. Então, fique com essa palavra. Eu nem vou falar mais nada. É uma palavra para te encorajar a esperar o tempo certo de Deus. Enquanto Ele não age, busque nEle. Busque nEle. Você vai aprender muita coisa. Mergulhe nEle. Ele vai te capacitar em diversas virtudes que você precisa. Para na hora que o que você pediu a Deus, Ele vir te trazer, você está preparada para receber. Tá bom? É uma palavrinha hoje, falou tanto comigo hoje, que eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar. É maravilhoso a gente entender o tempo de Deus e parar de questionar. Porque é só no tempo certo dEle nós vamos estar preparado para receber. No silêncio é que Deus trabalha. Então, se está um silêncio na sua vida, fique em paz. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando para as coisas acontecerem em você e no que você pediu. Põe a mão no coração e vamos orar. Respira, né? Desvazia. Pai amado, Pai querido, gratidão, Pai, por essa palavra tão maravilhosa do Senhor. Como é bom, Senhor, entender o tempo do Senhor na nossa vida. Eu descanso o meu coração, Pai, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha causa. Eu sei que o que eu pedi ao Senhor, o Senhor vai fazer, mas é da sua maneira. Então, eu descanso, Pai, nessa palavra. Entrego de uma vez por toda nas Tuas mãos. Faça a sua vontade, Pai, no que eu preciso. e me capacita diariamente para entender e para estar preparada para receber, Pai. Pai, obrigada, Pai, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho. Abençoe meus negócios, minha família, meus relacionamentos. Que eu possa ser luz e bênção na vida das pessoas. Que eu possa semear, Pai, a cada dia. Gratidão, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, seus negócios. Compartilhe esse devocional com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece. Vamos semear. Olha que palavra maravilhosa sobre o tempo perfeito de Deus. Tá bom? E até o próximo devocional. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Obrigado.